Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, ainda estamos sem movimentos, estão parados ali, agora no pós-período eleitoral, justamente aguardando, observando, muito provavelmente, muito de olho ali na Alpargatas. De qualquer forma, a gente, como sempre, tem aqui o que eu vejo como mais contado com base no fechamento da sexta-feira passada, nesse caso, dia 4 de novembro. Aqui embaixo, como sempre, a gente tem as análises das operações, justamente para quem quiser, já tem o link aqui, facilitando. A gente começa com o Multilaser, portfólio de produtos diversificados, muito positivo, o resultado ainda não saiu, expansão constante desse portfólio de produtos, eu vejo como muito positiva, zero de racional para a precificação atual. A loja Zenner, saiu o resultado nesse sábado, ontem, a gente teve uma operação ali que continua extremamente descasada, a realidade no que tange preço, a precificação, se não me engano, ainda abaixo de níveis do pior período da pandemia, 2018, então faz zero de sentido, a operação roda bem. Alguma dificuldade ali de leve com inadimplência na operação financeira, acho que é um bom aprendizado para eles. A Zemp, antiga Burger King, que vem com a operação muito positiva, recuperando o pós-pandemia, recuperando aquele momento mais tenso da pandemia, e com espaço aí para a expansão, inclusive com a troca de nome, para poder sair daquela referência específica do Burger King, com ampliação com o Pais, um andamento bem interessante que está descrito na análise do segundo trimestre, ainda aguardando o resultado do terceiro. Boa vista, a operação muito alinhada no que tange a operação financeira, veio com ótimos resultados. A Joint Venture com a Red Venture, se não me engano, recentemente é mais um passo sem pressa na direção de ampliação das operações. A Alpagatas, que também teve um resultado um pouco mais apertado nesse trimestre, ainda assim muito positiva, muito bem direcionada. A operação como um todo rodando super bem, conseguindo fazer uma quantidade considerável, um percentual considerável de repasse no preço. Com o crescimento da Rothes, eu acho que tem um direcionamento muito positivo para andar. A Neo Energia, o ativo, com o operacional financeiro sempre muito positivo, engatilhado ali, um caminho de crescimento com investimentos, com a possibilidade de investimentos com financiamento parcial de parceiros terceiros, especialmente vinculados à parte financeira. Eles continuam com o controle das operações. De qualquer forma, a gente vê a oscilação do preço do ativo descasado da realidade. O Banco PAN, também analisado já recentemente, a operação com mais do mesmo ali, andando num direcionamento bem positivo, um pouco de incômodo, com quase um bilhão já gerados ali de empréstimo consignado, vinculado ao Auxílio Brasil. Nada que justifique o preço atual. A Ultrapar, com todo um movimento de venda dos ativos não-core, o que significa ali vender Oxiteno, a Extra Farma, e agora justamente com capital para poder investir nas áreas que estão mais vinculadas ao cerne da operação. Ainda nenhum movimento mais agressivo feito, mas de qualquer forma, uma redução considerável na alavancagem nesse período. Não vejo justificativa para o preço, assim como o Klabin está muito bem posicionado, com a nova fábrica em construção da Figueira, para papelão ondulado, a MP28, se não me engano, a segunda máquina da Puma 2, para papel cartão, a primeira máquina da Puma 2 em ramp-up de craft line, então operação muito alinhada, um direcionamento bem positivo, crescimento, se não me engano, de 60% do lucro year-on-year nesse período do terceiro trimestre de 2022, versus o mesmo período do ano passado, não exige muito a compreensão da qualidade da operação. A modal, a modal mais, que tem o resultado a ser divulgado, se não me engano, na segunda-feira, já próximo ali do resultado da XP, deve ter avaliação assim que possível, o preço ainda muito vinculado ao preço da XP, dado a possibilidade ainda de substituição das ações da MOADL3 pela XPBR31, então enquanto isso não estiver resolvido, ela não tem aqui uma vida própria, ela basicamente está atrelada ao ativo da XP, de qualquer forma, não vejo justificativa para a precificação nesses níveis, com essa queda toda da operação, mesmo com o vínculo com a XP, que também não tem porquê esse derretimento completo do ativo. A gente vai ter análise do terceiro trimestre da XP assim que possível. Na sequência, a MOABL3, com a operação muito alinhada com a TESI, ampliando o FIGITAL, agora menos na expansão física de loja, mas na maturação, de qualquer forma, tendo resultados logísticos bem positivos. A ômega energia sem qualquer racional para o preço atual, está a operação muito alinhada com ampliação de capital em pagamento de um preço consideradamente acima do preço de mercado, o que mostra justamente a disponibilidade do novo investidor mais forte europeu de, de fato, apostar no crescimento agressivo aqui, projetos iniciados em outros países, no caso ali no Texas, nos Estados Unidos, a operação com espaço para crescimento agressivo, sabe rodar muito bem o negócio de energia sustentável, não faz qualquer sentido a precificação, assim como o MotionPack, que apesar da subida de 30% na semana, ainda está consideravelmente muito descontada, dado que a queda toda foi motivada por falta de compreensão da operação durante esse período inteiro, de modo que a gente ainda tem um espaço muito grande para crescimento da precificação, uma vez que a gente tenha cada vez mais alinhado ali as novas embarcações que foram compradas, que fizeram investimentos, que agora estão todas ali na imposta da operação e que a gente tem cada vez mais engatilhando junto naquele, ocasionando uma taxa de utilização nos maiores níveis possíveis, o que deve resultar com redução da depreciação ali contábil desses ativos num crescimento considerável no lucro líquido à medida que a gente vai passando o tempo gerando valor ao acionista. Logo, extremamente positiva, já avaliada, crescimento contínuo, tudo o que eles fazem ali agora, um pouco mais de peso do custo de carregamento da dívida, nada mais natural, dado o crescimento agressivo da operação, a operação não consegue crescer o suficientemente rápido pela demanda que ela tem, o que mostra justamente um mercado muito positivo para ela. A Anel Grit, com remodelagem operacional que nesse trimestre já se mostrou bem positivo, então sustentável, médio e longo prazo, a gente teve aquele sinal esperado de que de fato isso aqui é sustentável e a gente tem ali um período de remodelagem operacional que deve resultar em algo bem positivo no futuro, então me sinto mais tranquilo ainda com a operação e a operação está mais descontada do que estava antes, então muito, muito, não vejo qualquer sentido aqui. A Melnick, com preço extremamente descontado no setor de construção civil, assim como a MRV, a MRV especialmente vinculada ali ao Casa Verde e Amarela, que deve voltar a ser Minha Casa Minha Vida e que, independente, deve ter uma injeção aí de capital e regras mais favoráveis aí à medida que a gente vê a entrada do novo governo bem preocupado com a questão ali de social e facilitação para as faixas mais baixas de renda. Havia com preço completamente descansado, na realidade qualquer coisa abaixo de R$5 aqui é muito, muito descontado, tranquilo com a operação, especialmente com os motores de crescimento auxiliando ali a operação em cada mês cada vez mais positivos, especificamente a parte da financeira ali com a banca e a logística, que eles estão fazendo inclusive o fulfillment para terceiras. E por último, o Dantoprev roda como um reloginho, entrega resultado consistentemente, o resultado desse trimestre, se não me engano, um delta mais pressionado, mas ainda assim, nada que justifique a queda agressiva no preço que a gente teve durante o período que nos trouxe até aqui. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar boa se opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã, na live de segunda, duas horas direto falando com vocês, tirando dúvida, das oito às dez da noite. Valeu, galera! Beijão!